Da Atena, da cadeirada em Pabllo Marçal, quero ver o momento exato, e aí depois, novo vídeo mostra o momento da cadeirada Você não é homem nem pra fazer isso, você não é homem Não, da Atena, vai Não, não Novas imagens divulgadas com exclusiva Por que a segunda não pegou, cara? Que raiva! Pabllo Marçal, é possível ver que o prefeito Ricardo Nunes ainda impede que Da Atena pegue uma segunda cadeira e jogue na direção de Marçal, que já parece cercado pelos seguranças Cara, que raiva do Nunes, velho Mano, não serve nem pra isso, como é que pode uma pessoa ser tão inútil, velho? Só tem proposta lixo, só fala merda e não serve nem pra deixar o Da Atena da segunda cadeirada Porra! Você não é homem Não, Da Atena Olha! Vai! Não! Não! Gente, isso é cinema puro Gente, a parte do não Da Atena e do Tuque é perfeita É perfeita, sério Não Da Atena, olha aqui, Tuque Você não é homem nem pra fazer isso Você não é homem Não, Da Atena Mano, o Matheus me mandou ainda no dia seguinte dessa porra aqui Que alguém entrevistou o Da Atena, sei lá, e falou Eu sei se arrepende Ele virou e falou É claro que não Mano, nunca na minha vida eu achei que eu ia me identificar com o Da Atena O que que é? Ah, não, tem um negócio Ai, mas eu não vou achar aquilo lá Que é da moça de Libras que ela só some A que ela tá fazendo ali Ela só some, mano É muito bom, mano Olha, eu me reservo o direito Mas isso aqui é outro já Porque é outra mulher Vocês estão ligados naquela? Que ela só some É igualzinho o Bel R. Fui Ela só desaparece da tela O Pablo Marçal Porque até agora ele subverteu Toda a perspectiva Desses debates Transformando em mero programa de internet dele Onde ele mesmo diz que ganha milhões Então a minha pergunta É verdade Para o Pablo Marçal Até que ele mereça Uma pergunta E se restabeleça O princípio democrático É o silêncio Candidato Marçal Tem um minuto Para a sua resposta Ela vem ele falar merda Obrigado Dá pena É... Humor É um humor, né, Django? É engraçado, né? Nossa, filho, o humor Dá pena Nossa, que tirada Obrigado Dá pena É... Os playboys da cidade de São Paulo Não sabem o que eu vou falar agora Mas que é da quebrada Sabe Homem é homem Mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Sabe Ele não citou racionais Ele não... Ele não citou racionais Não, não Ele não citou Não Não, 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 não Não, não, não Ele não citou racionais, não Carimbo Não, Datena Não, tu que Gente Eles se tão racionais O Mano Brown não falou nada disso O Mano Brown não lançou um Alguém responde essas pessoas Por mim Cara, o Mano Brown tem que dar uma porrada nele Não uma cadeirada O Ed Rock falou só Alguém que o que? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém que é Jack Gente, ele foi Meu Deus do céu Ele viu o documentário do Racionais Ele sabe que Jack É estuprador E aí ele simplesmente Tá usando agora Ele tá achando que ele é do Capão Pitondo Também É isso, o maior playboy que existe Na política tá falando isso Gente, eu vou dizer Eu vou morrer? Ele falando Quem é da quebrada sabe Meu amor Tirando onda Apoiando censura Boa tarde, tá? Mas é alguém que responde Por assédio sexual E por quê? Essa pessoa dá pena Eu queria que você pedisse perdão Para as mulheres O processo que corre É só ir no Google e digitar Não precisa Não quero perdão de ninguém Eu quero que tu se fuda Não sei Talvez milhões Pelo silêncio dessa mulher Eu acho que é isso Funcionário da Band Aproveita Eu nem entraria nesse rumo com você Mas já que você tá me tratando assim Como um idiota Pegue uma pergunta de idiota Explique e peça perdão Pra todo eleitorado feminino Do Brasil inteiro Você é querido, né? Por alguns E é difícil Porque tem candidato A minha esquerda aqui Que a gente vai perguntar Pra ele se bateu na esposa Com a mão aberta ou fechada Mas você Eu quero saber Você tocou na vagina dela Como é que foi essa questão Do assédio sexual seu? Ai, como ele tá preparado Pra falar, gente De assédio e de estupro Como ele tá preparado? Candidato da Atena Tem 30 segundos Pra sua réplica Gente, eu não tinha visto antes Que a polícia Não viu provas nenhuma Nem investigou Ministério Público Aquivou o processo A pessoa que me acusou Se retratou publicamente Em cartório Pediu desculpas Pra mim Pra minha família Foi um desgaste grande Pra minha família Eu acho que ser acusado De um crime desse É terrível Ela pagou uma transação penal E o Pablo Marçal Continua sendo ladrãozinho De banco Definitivamente Acusado e condenado Candidato Marçal Tem 30 segundos Pra sua réplica No último debate Você veio até mim Parecendo aquele cachorro Que corre atrás da moto E a gente descobriu Que o cachorro só late E não fez nada Assim como você não vai fazer Porque se você não tem Controle emocional Num debate Imagina na Prefeitura de São Paulo Fala o nome do banco Que eu faço o Pix Agora Faço o Pix agora E provo que você é só Um mentiroso Comunista E fez sim Assédio sexual Em que momento O Datena Virou comunista? Em que momento O Datena Virou comunista? O que é isso Que eu tô vendo aqui Mateus? Teve que pagar milhões Pra pessoa ficar calada E você precisa saber disso Tem gente aqui Que não respeita a mulher Essa pessoa se chama Dá pena E dá pena mesmo Quem vai responder É José Luiz Datena Candidato Marçal 30 segundos Pra sua pergunta Por favor Datena Ou Dá pena É Ai gente Eu não consigo olhar Pra esse cara Sem vontade Ai que coisa doca Que você arrependeu Que você entrou Numa eleição errada Acho que você tava feliz Essa harmonização horrorosa Por ser o único Fora da política Eu tive que entrar aqui Pra tirar esse consórcio Comunista do Brasil No qual você faz parte Gente A minha mãe Gente A minha mãe Se ela tá no chat Ela tá perto do infarto Dela ouvir que o Datena É comunista Ela deve estar perto Do mãe Tá tudo bem A gente mandou 20 reais Não, não Não, não Marcela Gouzoeste Obrigada pelos 20 Muito obrigada Meu amor E Luar Obrigada pelo Subgift Pra Maria Madalena Ó Muito obrigada Cara O Datena Comunista Eu nunca na minha vida Achei que eu fosse ouvir isso A gente quer saber Que horas que você vai parar Já abandonou Entrevista chorando Você que é um cara Que só fala Quando tem uma televisãozinha Escrevendo ali Que horas o Datena Vai parar com essa palhaçada Que ele tá fazendo aqui Tu não falou nada com nada Comunidade do Datena Um minuto pra sua resposta Primeiro O PCC Marçal Eu vou lhe dizer uma coisa A acusação que você fez Sobre mim Eu já repito Não foi investigada Porque não havia provas Foi arquivada Pelo Ministério Público Chegou a provocar a morte Da minha sogra Por calúnia e difamação Depois de três AVCs Você Quando não tem Conhecimento Daquilo que você fala E acusa do jeito Que você acusa Eu não Todos nós estamos falando aqui De uma condenação sua Em trânsito julgado Que você foi condenado Como bandidinho Ladrãozinho De dados De internet Você foi condenado Eu não fui Isso me custou muito Pra minha família Eu sei Mas eu não deixei Um minuto de trabalhar Enquanto me defendia No foro adequado Que é a justiça Eu sei, Django Django, eu sei Tá difícil, eu sei Eu sei Filho Calma Correu Tá aqui Que foi Eu sei que tá difícil Eu tenho que ver Calma O Datena é comunista Né, filho O Datena é comunista Né Eu sei O que você fez comigo hoje Foi terrível Espero que Deus lhe perdoe Você me pediu perdão anteontem Eu te perdoei Agora não perdoo mais Candidato Marçal Trinta segundos pra sua Saboneteira A Rosy Dar Mandou dez reais e treze centavos Mãe Amanhã faço vinte e seis anos E tô em crise existencial Deprimido O BG Por melhorar meu dia E me distrair Antes que eu vá de cocô de vez Te amo Meu filho Eu todo aniversário Eu toda vida Depois dos trinta É bizarro isso Tá Mas é bizarro Eu ficava Tipo Eu com vinte e nove Eu ficava assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não quero Não sei o que Aí no meu aniversário De trinta esse ano Eu pensei Porra Tô nova pra caralho Meu Deus Gente Que isso Puta que pariu Tanta coisa ainda Mas fiquei surpresa De chegar nos trinta também Fiquei bem surpresa Tá Não vou nem te falar Inclusive Feliz ano novo adiantado Réplica O Datera não sabe Nem o que ele fala aqui Datera não Dá pena Já errou Todos tem marqueteiros E gastam milhões Ele fica inventando Conversa Todas as vezes Mas o Brasil Quer saber São Paulo Quer saber Que hora que você vai parar Você não respondeu a pergunta A gente quer saber Que você é um arregão Você atravessou o debate Esses dias Pra me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem Nem pra fazer isso Você não é homem Ela vai sumir Ela vai sumir Ela vai Muita Muito bem Você não é homem Nem pra fazer isso Você não é homem Não, Tatiana Olha Vai Não Nossos comuns Não Filho da puta Tuque Vamos aos primeiros O Bel comenta o fato De ele dar cadeirada Ter sido no braço E ele ter avisado Que a costela dele Que tá quebrada Então Aí tem mais esse rolê Que eu tenho que ver Tipo Mas eu não sei como Tipo assim Pablo Marçal Ambulância Pablo Marçal Ambulância Porque eu vi Umas fotos dele E não A foto A foto Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer ao vivo Eu vou morrer ao vivo Parece que ele tá no dentista Fazendo clareamento Ele fazendo clareamento Nos dentes Eu não acredito Cara Que isso Tá igual cena de filme KKKKK KKKKK Que causa esse Ele leva uma cadeirada E tá quase sendo entubado Então, guria Mano Ele tá O travesseiro dele Não é um pacote de luva Eu não tô Não acredito nisso Gente Não acredito Que ele compartilhou isso De verdade Não, gente Não É o trânsito Já tá resolvendo Ele só quis Gente Se o meu amigo Da oitava série Sobreviver a uma cadeirada E uma mesada Voando Fica tranquilo Fica tranquilo Que isso aí não é nada Mal pegou em ti Filho da Nael Diamante Novavá Mandou 10 reais E 13 centavos Sério Só mim Um milhão Nessa live aqui Só mim Maltratão E eu nem sou bandidinho Ladrãozinho De banco Nossos comerciais No céu aberto Se fudeu Se fudeu Mas tu tá voltando Pelo menos pro teu ego Né Um golgizinho 3 Ali Já tá mais do que bom Né Já tá mais do que bom O Brasil Hospício A céu aberto Mano Ele parece que ele tá Esse primeiro frame aqui Juro por Deus Fazendo clareamento Meu Deus Meu Deus Esse cara é muito cabaço Como é que pode Mano Como é que pode Um cara ser tão Nossa senhora Assim Ser tão Ai Repelente de buceta Puta que pariu Mano Da Atena Opa Da pena Da Atena Da Atena Não se arrepende Eu quero muito aquele vídeo Gente Eu queria saber Quero saber Se você vai Correr atrás de mim No aeroporto Pedindo pra eu ficar Saber como é Que um cidadão Que acha que eu cometi O que ele disse Que eu cometi De uma forma mentirosa Que ele foi julgado E condenado Pelo crime que ele cometeu De roubo virtual Eu não Bel Bel Quando eu era criança Eu espanquei O menino Que estudava comigo Porque ele ficava Me zoando E ele não fez Todo esse drama Não Ele chorou um pouquinho Depois pediu desculpa Eu Mano O Gabriel Que foi o guri Que eu joguei A cadeira E a mesa Nunca mais incomodou Não foi nem Não chegou nem Se atendido Por ninguém Nada A caixa de luva Fazendo papel De travesseiro No vídeo Do Marçal Na ambulância Absolute cinema Tu também Bel Pô Mas isso é uma história Antigaça aqui Já da live Tem até nos cortes Já contei várias vezes Porque um amigo meu Que era gay Que é o Rafael Ele fazia pouquíssimo tempo Que ele tinha se assumido Pra mim E pra minha amiga Que éramos as melhores Amigas dele E era na oitava série Tipo Ele tinha falado E na época Gente Era muito diferente 2008 Era bem diferente De hoje em dia Não é um negócio Tipo Oi sou gay Era bem diferente Tipo Foi bem tenso Assim E aí Óbvio que ninguém Mais da sala sabia E era na Era 2007 Isso Na época que o RBD Veio pra cá E aí a gente Todos Todo mundo assim Combinou de ir no show Foi um dos primeiros shows Que eu fui Foi um presente Da minha família inteira Porque era 150 reais A área VIP E eu lembro que tipo Era muito dinheiro Então foi um presente Que muita gente Me ajudou A É A conseguir E tal E eu ir de fato E eu era muito nova Eu tinha 13 anos Então assim E no meio da sala Esse menino Pegou E a gente Aí o professor Falou sobre o show Do RBD Que bastante gente Ali na aula Gostava e tal Que ele já sabia E aí o menino Que sentava lá no fundo Eu sentava tipo Umas três meses Antes dele assim Pegou e falou Tipo assim Ah mas quem que vai Aí o professor Perguntou Quem que vai No show Do RBD E aí Levantou a mão Quem ia Meu amigo levantou a mão E o guri pegou E falou assim Rafael Tu vai É coisa de De veado Coisa de veadinho Isso aí Sabe Coisa de veadinho E no show de RBD Pelo amor de Deus E tal Que podre E aí tipo Começa a encher o saco Aí eu não falei nada Eu só levantei E joguei a mesa E a cadeira nele Mas eles não falem nada Foi um negócio Tipo do nada Eu tinha 13 anos Nossa bolinho de maracujá Eu acho que eu nunca nem comi Bolo de maracujá Te juro Não mano Eu tinha Eu já tinha muita raiva É engraçado Que agora na terapia A gente volta Pra vários momentos Da nossa vida A gente percebe Eu já tinha muita raiva Assim de E era muito mais Com os outros Do que comigo Tipo eu tenho muita história De eu defendendo as pessoas Tipo Os meus amigos O Vini Eu tenho um trilhão de história Defendendo o Vini Do que Sei lá Se me enche o saco Entendeu Se é comigo e tal Eu não fui expulsa Eu fui suspensa Eu fui pra diretoria Ele não foi Pra diretoria Não, não deu tempo Do professor falar Isabel não Não deu tempo de nada Porque foi Foi tipo assim ó Foi literalmente Eu tirei as coisas A única coisa que aconteceu Foi Era início da aula Então o professor Tava conversando Com todo mundo Eu não tinha colocado Caderno em cima da mesa O estojo Nem nada Entendeu Eu só levantei E eu ficava perto dele Eu ficava Tipo sentava perto Então eu joguei primeiro A mesa nele Depois eu peguei a cadeira E joguei nele também Mas foi num momento De surto Tipo eu não lembro O que Um estalo que me foi Foi só quando ele Falou do meu amigo E tipo Dias antes O meu amigo Tava tipo chorando Pra mim Falando que tava Muito foda Na casa dele Com os pais dele E tal Sobre ele se assumir Então foi um negócio Que só Sabe Só aconteceu Eu conto Isso num corte Tem um corte sobre isso Que é Que eu conto melhor Mas basicamente Foi isso Eu de forma Sério Não teve nada a mais Isabel Estou muito orgulosa De ti por tirar Lilacília ao ninho Ai a Anaíra Era meu favorito Inclusive Tá Eu gosto Eu gosto Eu amo ela Até isso Qual foi a reação Da sua mãe Com isso Mano A minha mãe Ela sempre foi Uma pessoa Tipo O meu oposto Então assim Toda vida Até hoje Ela é um pouco assim Né Tipo Ela é muito de Não Tenta conversar Tenta ver se dá certo Não sei o que Sabe Se eu falar Pra ver Sense Que meu primo É esse que tá na ambulância Gritando na janela Não Rafa Não 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 é possível isso Não é possível isso E eu Não A minha mãe é muito diplomática Minha mãe é professora Né Então ela Tem uma Ela é muito Muito diferente de mim Isso E a gente E ela conversou comigo Ela perguntou Por que que eu tinha feito aquilo E etc E aí eu respondi Tipo Ela entendeu Mas só que ela falou Que eu não era Não é daquele jeito Que eu tenho que resolver as coisas Sabe Não é desse jeito Assim com raiva E etc Pra resolver as coisas E E sendo bem Sendo bem sincera Assim Eu nem lembro Do Do todo Dessa história Tipo Eu não me lembro direito Sabe Só que eu era professora do que Português e inglês E Uma época Ela foi de latim Chique Tá Bem chique É A Vazélia Por exemplo Apoiou A Vazélia Apoiou Mas foi um negócio Não foi um negócio Que parou a família Por isso Foi só um tipo Ah Ela foi Ela fez besteira Brigou na aula E aí Foi isso Sabe Foi um negócio De ela brigou na aula Além de ser cantora Né Bel Verdade A minha mãe Além de ser cantora Ela era professora De português Inglês e latim Isabel Não Filho da puta Tuk Nossos comerciais Por favor Mulher de Libra Sumindo Isso pra mim é cinema Isso pra mim Tem que ser gravado Foi nessa vibe Foi nessa vibe Mas não deu tempo Não deu tempo Porque eu acho Que ninguém esperava Da sala Que eu só ia levantar E tocar a mesa nele Entendeu Ninguém esperava Defender o Vini Ah O Vini Foram Muitas vezes Muitas vezes Aqui O mais conto aqui É a da pranchada De uma menina Que era Vizinha nossa De apartamento Assim A gente quando passava A gente passava o verão No apartamento da avó Né No apartamento da avó Zélia E aí Tinha um apartamento Do lado Que era O primeiro andar Era uma Era uma menina Tipo da nossa idade Assim Sabe E aí toda a vida Que a gente passava por lá Ela ficava chamando o Vini De É Enchendo o saco do Vini Tipo assim Ah ela vai O Chamava de baixinho Chamava de Gay Chamava de Ficava enchendo o saco do Vini Toda a vida Sabe E de mim também E ela também falava de mim Tipo Ela vai a tábua Não sei o que Falando do De aparência Eu tenho o inteiro de aparência E a menina Ela parecia ser um pouco mais velha Que a gente Sabe Ela parecia ser um pouco mais velha E aí toda a vida Ela ia na sacada A gente tava saindo pra ir na praia Ela tava lá E ela falava alguma coisa E aí teve uma vez Que eu respondi Eu falei pra ela Desce e vem falar aqui embaixo Quando a gente tava voltando da praia Eu falei Tu desce e vem falar aqui embaixo E ela falou Peraí Daí eu falei pro Vini Vini vai ali pra porta do prédio Que é o nosso apartamento Aí o Vini é meu primo e irmão E aí essa menina Falou Ah espera aí então E aí ela realmente desceu E tava vindo pra gente Daí eu falei pro Vini Já abre a porta do prédio Aí o Vini falou Ai tu tava com medo Não sei o que Eu fui pra frente A gente andava A gente ficava sempre levando prancha Aquelas pranchinhas Tipo Moribug Que a gente chama Não sei como que vocês chamam Até em outro lugar Mas enfim É prancha Não uma prancha pontuda Uma prancha De criança Sabe E aí eu cheguei É Tipo aquelas pranchas de isopor Mas ela não era de isopor Ela era mais pesada essa Porque eu pegava direto O jacarezinho na prancha Então a minha mãe me deu de presente Uma mais pesada E aí essa menina veio E falou Ah não Queria que eu descesse Daí eu falei Vem aqui Se tu é bem mulher Não sei o que Sei lá Eu comecei a falar assim Ela veio Eu peguei a pranchada E dei com tudo nela E continuei dando a pranchada E ela se defendendo Ela queria me Me puxar as coisas Ela puxou meu braço Puxou o cabelo E eu dando a pranchada E aí ela falou Para Daí eu falei Então para de encher o saco E sai E aí a menina foi saindo E eu saí correndo Pra dentro do prédio O Vini já tava dentro do prédio Ali no coisa esperando No corredor Aí o Vini só abriu a porta pra mim Eu fechei com tudo na cara dela E saí correndo Saí correndo Não Eu não taquei a prancha Na cabeça dela Eu fiquei com a prancha na mão Dando pranchada nela Enfim O Vini com medo O Vini em completo choque Sempre Sempre foi assim Tipo Quando a gente viu o Chucky A primeira vez Eu peguei o VHS Escondido Os nossos pais falaram Que não era pra gente assistir A gente Eu falei pro Vini Não vamos assistir Parece muito legal Coloquei a fita Bel mandou 13 reais Eu vi Você tá fazendo parte Do melhor momento Da minha vida Obrigado portanto Beijos Bel e chat Obrigada Cubicudo da Bel A prancha ficou bem Ficou tudo bem com a prancha No outro dia A gente saiu Ela tava na sacada Passamos Eu olhei pra ela Ela me olhou Ela ficou quietinha Ela nunca mais Encheu o saco Nunca mais Mano Enfim No VHS Do Do Chucky A gente colocou Pra assistir Eu coloquei O VHS pra assistir E os nossos pais Não deixaram Então a gente assistiu Enquanto eles já estavam Deitados Daí o Vini falou Que tava com medo De ficar com medo Que não sei o que Eu falei Não, mas eu tô aqui Tá tudo certo Tipo Não deve ter nada demais É um boneco Sabe Não sei o que Enfim Vimos Eu amei o filme Amei, amei Amo até hoje O Chucky Amei o filme E aí O Vini Ficou com muito medo E ele não conseguia dormir Aí ele acordou Os pais dele E falou A gente assistiu O Chucky Eu não consigo dormir Aí eu levei Um esporro Fudido Levei um esporro Fudido Eu levei Um esporro Dos meus pais E dos pais dele Adorei Sim Aí tem a Eu já contei isso Em um podcast Também com a Com a Mabê De uma casa abandonada Que tinha lá em Laguna Só que era tipo Muito perto da nossa casa A gente sabia Que não tinha ninguém ali Sabe Era muito perto da casa Da minha mãe Então eu falei Aí teve um dia Que eu peguei e falei Vamos lá Na casa abandonada À noite Tipo investigar e tal Porque eu e o Vini A gente jogava muito Resident Evil Parasite Eve Silent Hill Então a gente brincava Muito de detetive De investigar as coisas Assim Eu lembro quando eu ganhei Um walkie talk E aí a gente foi Tipo no museu Aqui em Tubarão Eu fiquei no segundo andar Ele no primeiro andar E a gente ficava se conversando E falando Que tinha visto tal coisa Em tal pintura Enfim Coisa de adolescente e criança Que saudade né De ter a cabeça assim Mas enfim E aí Nessa casa abandonada Bel Eu sou intérprete de Libras E É muito louco Ver Que a mulher Ali é intérprete Ela permaneceu Sã Né Dura parada Porque se fosse no meu caso Eu ia começar a chorar Eu só imagino Mas não acho Que eu ia ficar igual ela Eu acho que eu ia abrir Um sorriso só A única coisa É que eu acho Que eu ia abrir Um sorrisinho Isso que é foda Um sorriso Tipo os tubacaquinhos Aí do Alegria Meu filme favorito De criança Era a noiva Do Shuki Eu amo A noiva do Chuck Também Aí enfim Aí tinha essa casa abandonada E como eu e o Vini A gente jogava muito Dessas coisas e tal Brincava de detetive Eu falei Vamos brincar Nessa casa abandonada E aí ele ficou meio Eu tenho um pouco de medo Daí eu falei Não Vamos comigo Qualquer coisa Tu espera ali fora Aí ele falou Tá E aí tipo assim Ele literalmente Não entrou na casa Ele ficou ali embaixo Me esperando E eu entrei na casa Eu lembro que tipo Era uma casa de dois andares Estava tudo abandonado Eu entrei na casa Fiquei olhando as coisas Não tinha nada demais A única coisa que eu me lembro É que parecia que tinha um tolete No vaso sanitário A casa foi abandonada Tinha umas partes Tudo caídas Assim Aí eu falei pro Vini Ah eu achei um corpo aqui Não sei o que Mas isso tudo brincando A gente brincava De investigar as coisas E ele sabia Que isso era brincadeira Do corpo por exemplo Sabe E aí ele Ele sempre foi mais assim Cagão Entendeu Então tipo Ele sempre teve mais medo E Eu era Maluca Já desde criança Eu gostava muito de terror De filme de terror Já que eu tava começando A gostar de livro de terror Enfim E fez muito parte Da minha personalidade Tá ligado E até E hoje O Vini por exemplo Ele ama jogos de terror Ele ama Ele sempre amou né Desde criança Mas o fato de tipo Por exemplo Filme de terror Livro de terror E tal É diferente do que jogo Ele gosta muito de jogar Mas Eu mandei até Um dos curtas Que a gente assistiu aqui Mandei pra ele assistir Na live dele Aí ele viu Que foi o The Chair Ele falou Vou ficar com medo né Que não sei o que Ele tava com medo De ficar morrendo de medo Ele viu o Man on a Train Também Que a gente viu Que é aquele do homem no trem Exato mano Jogar por exemplo É pior pra mim Na minha cabeça Jogar é pior Entendeu Tipo Jogar é pior Do que Do que sei lá Do que ler Do que ver Coisa Porque pô Em jogo É uma tensão muito maior Porque tu é o personagem E isso não acontece com ele Tipo Ele tem medo Óbvio Ele fica com muito medo Jogando Mas ele gosta muito De jogo de terror Ele gosta muito Ele gosta o tanto O mesmo tanto que eu gosto Assim Vocês sabem que eu amo Eu gosto de estudos de terror né Enfim Sim O Gênero dos jogos É muito Muito poderoso Vem pra mim também Gai Da puta Dez Underline Quebra Underline Porta Underline Da Underline Bel enviou Trezentos e treze Bits Share Trezentos e treze Amo muito Um terrorzinho Gai Obrigada pelo sub Dez Quebra Porta Muito obrigada Pelos trezentos e treze Ah Folk Vai te fuder Mano E Dead by Daylight É terror pra quem tá jogando né Só se for mesmo Dead by Daylight É esse terror Ah Deus que me livre Puta que pariu Olha Um assassino tá vindo Joga um pallet Acabou gente Acabou já Ai Pega um perkzinho ali De correr mais Ah Puta que pariu Bobo virtual Eu não Eu de forma alguma Só você consultar aí Pra você ver que o O caso foi todo Aquivado Minha sogra morreu Depois Dessas acusações Durante esse período Que todos nós Na nossa família Sofremos Com acusação de mentira E daí por diante Meu aniversário é dia 10 de De fevereiro 10 do 2 E pra quem é doido Eu vou jogar na Lely E pra quem é doido aí de Feliz aniversário Gai Feliz ano novo Pra quem é doido de signo Essas coisas Eu sou Eu tenho sol em aquário Lua em aquário Ascendente em aquário Marte em aquário Vênus em aquário Mercúrio em peixes É isso Muito aquário Pra pouco peixe, né? Pois é É o famoso Aquariananata Pra quem acha aí Que Chico Moedas Que é o aquariananato Ninguém suporta isso Por isso que o Que o Bruno Que é o bubarim Me manda direto Aquela imagem Falando Seja o tipo de mulher Que quando Você acorda O diabo fala Meu Deus Ela acordou Tipo uma coisa assim Porque ele fala Que eu sou assim Ela teve três Eu deixei ele na tela Enquanto falava, né mano? Foi mal Ela teve três AVCs E morreu Muito por causa disso E agora eu Achei que devia Uma satisfação a ela Por ter sido acusado Pra um canalha desse Que ontem mesmo Me convidou Pra tomar um café E eu me recusei A tomar um café Com ele Você não se arrependeu? Claro que não Cara, esse Claro que não É muito forte, mano Ele é muito forte Porque ele vem De um lugar Ele vem do âmago Do Datena Esse Claro que não Tá ligado? Sabe aquela vibe De quando a gente tem Algum BBB Que a gente tá vendo E tem um cara Que é insuportável Que é tipo o Pablo Marçal Que eu sempre falo Que se eu estivesse lá Eu não ia dar nem bom dia Entendeu? E eu ia ser Eu sei que eu ia ser acusona E ia ser a primeira eliminada Por exemplo Mas eu não consigo Tipo assim O cara começa a falar Um monte de merda Igual o Pablo Marçal fala Ele vai chegar e falar Bom dia, gente Eu já ia olhar pra ele E falar Bom dia, o caralho Sabe? É, bem essa vibe Do bom dia, babu Bom dia, o caralho Que ele falou, né? Ou tipo Vai pro caralho Uma coisa assim Bah, não dá, velho Não dá Não dá Só não dá Não dá, não dá, não dá Dá pra um canalha desse Que ontem mesmo Me convidou Pra tomar um café E eu me recusei A tomar um café com ele Você não se arrependeu? Claro que não Eu queria saber Claro que não Ele vem de um lugar Muito forte, cara Muito, muito forte Da Atena pela primeira vez Em toda a carreira dele Teve um pouco do meu respeito Acabou já Mas só nesse momento, tá? Bom dia, o caralho Bom dia Bom dia, o caralho Eu nem sei quem é Essa pessoa aqui Mas isso aqui é muito Ah, foi o Pyong Foi o Pyong Que deu bom dia E ele falou Bom dia, o caralho Ele tá certo O Babu tá certo Bom dia Bom dia, o caralho Vai tomar no cu Isso aqui é muito Eu-Coded Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Não consigo me resumir melhor Não consigo me resumir melhor